Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui na área do café da manhã O cafézinho da manhã aqui do Ibis é simples, mas é bom Loura tá bom o café? Tá ótimo! Melzinho, geleia, panqueca O mel aqui Ah, dá pra... gostosinho o Ibis, né? O que você achou? O básico Basiquinho, né? Não tem nenhum tipo de suco É Mas tá bom Como a gente vai ficar aqui na área dos passeios, né? É ótimo Ainda vou me arrumar E aí depois eu mostro pra vocês Falou! Bom dia, médico! Gente, estamos indo para o Chichen Itza Só que o nosso ponto de encontro é em outro hotel Não é aqui do nosso hotel Então agora a gente vai bater perna A gente vai bater perna um pouco Gente, já estamos aqui no ônibus pro Chichen Itza E pelo que me falaram, umas duas horas e meia assim de ônibus Então a gente tá super animado Então a gente tá super animado, preparo muito bem E depois eu mostro tudo pra vocês Então, adeus! Gente, a gente tá na nossa primeira parada Música 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 Tá animado pra meu Chichen Itza? Muito! Vamos lá! Será que tá perto? Tá esperando a gente estar no grupo do Jesus Então é sempre follow the Jesus Música Música Tchau. Tchau. Gente, aqui é um lugar muito legal. Você bate palma da eco do outro lado, você ouve lá. Você fala também, sai do outro lado. É muito legal. E aqui é onde eles faziam um jogo. Um time contra o outro, né amor? O que ganhava o capitão tinha que cortar a cabeça. Tinha o sacrifício do próprio capitão. Gente, então, pra quem ainda está em dúvida se deve vir ao Tietchan Itza, eu acho que sim. Deve muito. É muito lindo o passeio inteiro. É bem cultural. Ah, é uma energia diferente. Muito legal, muito bonita. As fotos ficam lindas. Vale muito a pena. Tchau. 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 Tchau.